Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Tenho Gui Assistindo. Hoje eu trouxe uma lista com 6 filmes que acabaram de chegar na Netflix pra você assistir no seu final de semana. Então se você tá procurando alguma coisa pra assistir, fica aí comigo que eu trouxe bastante coisa nova. E antes de continuar, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. A primeira dica é Duas Rainhas, que traz duas grandes estrelas de Hollywood como protagonistas, a Saurce Ronan e a Margot Robbie. Nesse filme, a jovem rainha Mary assume o comando da Escócia, sua terra natal, e entra em uma disputa pelo trono da Inglaterra com a sua própria prima, a Rainha Elizabeth I. É um filme de drama com uma história conhecida, uma história baseada em fatos reais, então se você gosta desse tipo de filme, corre pra ver. O segundo é Mudança Mortal, um filme de terror que tá intrigando muita gente com seu final, ele inclusive está entre os mais assistidos na Netflix, enquanto esse vídeo está sendo postado. No filme, um jovem casal com dificuldades no relacionamento, recebe uma incrível oferta em sua casa dos sonhos. Mas ao se mudar para o Novo Lar, eles percebem que existe uma razão macabra para a casa ser tão barata. A gente vê que essa história não é tão original, ela é até certo ponto parecida com aquele outro filme de terror da Netflix Vozes e Vultos, mas fica aí a dica pra quem gosta de um filme de terror. Já a terceira dica é Sem Perdão, um filme de ação, então se você tá procurando algo com muita correria, bala pra todo lado, então essa aqui é a pedida certa. No filme, nós vamos acompanhar o Victor, que é feito pelo Colin Farrell, um grande ator de Hollywood, também bastante conhecido, que trabalha como braço direito de um grande criminoso em Nova York. Um dia, ele encontra Beatrice, vítima de um crime, e que considera o Victor o homem perfeito para ajudá-la em sua vingança. Para convencê-la a cooperar, ela o chantageia com provas de um assassinato que Victor cometeu. A quarta dica é Jobs, baseado na vida do criador da Apple, que hoje é a empresa mais valiosa do mundo, é um filme muito interessante pra você entender como que o Jobs saiu do nada pra criar essa empresa tão gigantesca. No filme, Steve Jobs muda o vale do silício e o mundo, mas se afasta das pessoas próximas no decorrer de sua jornada de universitário fracassado, a líder da Apple. Ele é protagonizado pelo Ashton Kutcher, aquele ator tão famoso que recentemente entrou em uma polêmica por ficar famoso por não tomar banho a isso, pode acreditar, ele não toma banho diariamente. A quinta dica é A Nuvem, um filme que foi lançado em 2020 na França e que chegou agora em 2021 como um original da Netflix. Ele também é um filme de terror, é um filme novo, e é um filme bacana caso você goste desse gênero. No filme, uma mulher cria grafanhotos para vender como alimento proteico, mas não consegue fazer com que eles se reproduzam. Até que ela descobre o segredo, eles adoram sangue. Daí nós vamos ver uma caçada, literalmente, de gafanhotos matando pessoas para se alimentar. E a sexta e última dica é o filme que eu já falei aqui no canal, mas eu vou repostar porque vale muito a pena, é um filme de suspense com cenas picantes, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Se trata de Duas Vezes Você, que segue as primas Tânia e Daniela, que durante a vida toda tiveram uma relação próxima, como melhores amigas e almas gêmeas. Elas são casadas com homens legais, homens bacanas, que se amam, e também tem uma vida de luxo, todos os quatro são ricos pra caramba. Porém, em um casamento, depois de beber bastante, eles fizeram uma brincadeira que foi o seguinte, as duas trocaram de casal, com o objetivo de aquecer a própria relação e o próprio casamento. Mas essa troca de casal vai acabar em tragédia. Fica aí a dica de um filme de suspense com um final bem interessante, diferente do que vocês imaginavam, e que eu acho que vai ficar entre os mais assistidos na Netflix, essa é a minha aposta aqui nessa lista. Mas e aí, se você gostou de algum desses filmes que eu trouxe rapidamente aqui pra vocês assistirem, quais vocês gostaram, quais vocês não gostaram, comenta aí pra gente saber. Ah, eu quero te lembrar de dar o like no vídeo, caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto